Chegando as ofertas da loja 1 da Unimais Veículos e começamos com o Civic que tá bonito, 1.8 LXS automático, 2008, mas o carro está em ótimo estado de conservação, impecável por R$ 34,900 à vista ou para você financiar uma entrada em mais 48 parcelas de R$ 799. Quer fazer uma nova proposta de financiamento? Mande uma mensagem no WhatsApp da loja 974081298, Versa 2018, R$ 39,900 à vista ou uma entrada em mais 48 parcelas de R$ 899. Na Unimais Veículos você tem facilidades para comprar o seu carro, eles aceitam o seu usado na troca, financiamento com excelentes taxas, você que tem uma carta de consórcio contemplada pode vir para a Unimais Veículos, aqui eles não perdem negócio. Loja 1 aqui na Avenida das Amoreiras, 3247. Já já tem mais Unimais Veículos, mais ofertas para você.